Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisamento Vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo Se não der Não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço O meu viver Nem sim Eu não quero mais Eu não quero mais Amém. 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 Me seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito que viver Vou querer amar de novo E se não der, não vou sofrer Já não sonho, hoje faço Com o meu braço no meu viver Amém. 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 Amém.